Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje pra trazer a resenha de um dos protetores mais novos de vestir. Este aqui é o Capital Soleil Hydramat FPS50. Não é um lançamento, assim, tão novo, mas é um dos mais recentes da marca, tá? Eu vou resenhar ele hoje, mas eu também já comecei a testar o outro, que é o UVAID Daily. Este aqui, eu vou ver se eu consigo fazer uma resenha comparativa com o 10 Jim Age Repair, que também foi relançado, assim como o Fusion Warrior, porque eu achei a proposta dos dois muito semelhantes, então vou ver se eu consigo logo o 10 Jim pra trazer resenha comparativa com este aqui, tá? Então, vamos começar pelo Capital Soleil. Quando ele foi lançado, ele causou um certo auê, uma certa polêmica, e eu, inclusive, fui uma das que criticou bastante o fato de ele ter 30 gramas. Gente, quando o protetor solar baixou de 50 gramas pra 40, que a maioria das marcas adotou esses 40 gramas, eu já achei um absurdo, porque não dura nada, né? Pra quem usa direito, não dura nada. Agora, 30 gramas? Eu achei, assim, o fim. Então, assim, tomara que a Vichy seja a única que adote isso, porque realmente, gente, 30 gramas não dá, né? Ele custa o preço normal, sem promoção nenhuma, R$ 59,90. Eu vou fazer uma comparação aqui de preços pra gente ter uma ideia. Olha só, por R$ 59,90, sai a R$ 1,99 por ml. Aí, a gente vai comparar o preço com os das embalagens tradicionais que a gente vê no mercado, pra gente ver quanto que ele seria comparado com um de 40 ml. 40 ml daria R$ 79,86. E 50 ml seria R$ 99,80. A gente sabe que existem vários protetores de 40 ml por R$ 80,00, vários protetores de 50 ml por R$ 100,00 e mais do que isso, inclusive, né? Mas a gente tem que levar também em consideração, gente, a questão da embalagem, né? Você, com uma embalagem de 30 gramas, você está contribuindo cada vez mais pra você ter que comprar outro frasco. Então, assim, pensando também no meio ambiente, não é uma boa. E pensando na nossa economia, pior ainda, né? Porque o ideal mesmo é a gente ter 100 ml, 120, né? Porque a gente usa muito, é um item indispensável. O proteção solar não tem jeito de dispensar. Você pode dispensar o resto, mas protetor não tem jeito. Então, já quero começar essa resenha dando esse grito aqui. Pelo amor de Deus, marcas não façam mais isso de fazer protetor solar com 30 gramas. Mas vamos continuando essa resenha agora. Ah, eu queria dizer pra vocês que eu comprei esse produto, tá? Mas numa promoção sensacional, ele saiu por R$ 36,00. Eu sugiro pra vocês pegarem promoções como essas, vocês seguirem tanto o meu canal de promoções lá no Telegram, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, como também o meu perfil de promoções lá no Instagram, Promoslu Vilela, tá bom? Aí vocês conseguem promoções como essa aqui. Agora, descrevendo a composição, ele é um protetor solar híbrido ou físico-químico, porque tem os dois tipos de filtros UV. Os filtros orgânicos dessa composição, Homo Salate, Uvinul T150, Avobenzona, Tinosorb S, Ensulizoli, Octocrylene, Tinosorb M e o Mexoril SX, que é um filtro patenteado pela L'Oreal e é usado em praticamente todas as marcas da L'Oreal, tanto em Vichy, La Roche-Posay, L'Oreal Paris, então, e SkinCeuticals também usam o Mexoril. E como filtro inorgânico, ele tem o dióxido de titânio. Como o próprio nome do produto indica, né? Hidra Mate, esse hidra aí vem de hidratação, esse produto também tem uma ação hidratante, ele tem os humectantes ácido hialurônico e glicerina na composição. E também tem vitamina E como antioxidante. Ele tem FPS 50, eu não encontrei nenhuma informação oficial da marca a respeito do PPD, mas a gente pode considerar que pelo menos 16.6 ele tem, porque é um protetor solar. Ele tem fragrância e é bem marcante, inclusive é muito parecida, parece que Vichy tem uma assinatura olfativa aí entre os protetores, é muito parecida com os protetores da linha Ideal Soleil, tá? Então, quem sentiu um vai saber exatamente qual é a fragrância do Capital Soleil. Agora eu estou aproximando para mostrar a aplicação do produto. A embalagem é uma bisnaguinha de plástico e tem um bico aplicador. E vocês vão ver que a textura do produto é perfeita para você fazer aquela medida dos três dedos de protetor para você ter uma noção da quantidade correta a ser aplicada, tá? Já quero falando sobre o acabamento. O nome do produto é Hidra Mate. Hidra vem de hidratante, ok. Ele hidrata mesmo. Agora, mate, eu já acho assim um nome muito forte, tá? Porque, para mim, o mate é para aquele que suga mais a oleosidade mesmo, né? Que fica sem brilho. Sem brilho até que ele não tem, mas assim, mate ele não é não, tá, gente? Eu digo que ele tem um toque seco, ele leva um tempinho para secar aqui a fragrância. Eu acho uma delícia, tá? Estou sentindo aqui bem perfumadinho mesmo. Leva um tempinho para secar na minha pele, colocar no segundo dedo aqui, tá, gente? Mas seca, até seca. Eu só acho que ele não vai controlar a oleosidade. A gente até vê aqui na embalagem do produto que a Vichy coloca aqui para todos os tipos de pele, porque realmente ele não é um protetor para pele oleosa. Eu acho que quem tem pele oleosa até pode usar em algumas situações. Se você não está precisando de muito controle de oleosidade, porque os produtos de tratamento que você usa já controlam. Se você está no inverno, que foi o meu caso, eu usei esse produto bastante no mês de julho e clima super ameno, então foi muito confortável para ficar em casa. Então, não é específico para pele oleosa, mas ele tem um toque leve, um acabamento leve e um toque seco, confortável. Então, saiba disso se você tem pele oleosa. Só use, só compre sabendo disso, tá? Agora eu vou para o terceiro dedo. Vocês estão vendo, né, gente? Não dura nada, né? O meu aqui já está no finzinho. Testei bastante. Vocês estão vendo que ele espalha super fácil. Ele é fluido, mas não é aquele fluido que escorre totalmente. Ele deixa essa massinha branca aqui só na hora que você espalha mesmo, mas depois ele não tende a deixar rastro branco depois que seca. Achei o acabamento muito tranquilo de combinar com outros produtos. Ele não é aquele filme siliconado que briga com os outros. Aliás, nem acho tão siliconado. Ele seca, não deixa um toque, nenhum acabamento siliconado, não. Agora, uma coisa que eu tenho que falar para vocês. Ele não tem resistência nenhuma à água. Eu tenho até uma boa notícia para contar para vocês aqui do canal que não acompanham lá o meu Instagram. No mês de julho, o meu marido, que entende bastante dessas coisas, pegou a câmera UV, que estava estragada, e ele conseguiu pegar uma partezinha dela lá que estava funcionando, que é a própria lente da câmera, e fez uma baita de uma gambiarra e adaptou e colocou num celular Android para poder fazer uma adaptação e fez a câmera funcionar. Então, nesta resenha aqui de hoje, eu vou deixar registrado algumas coisas importantes sobre esse filme desse protetor aqui, o Vichy Hidramat. Primeira coisa que vocês vão ver nessa cena é que ele sai bastante com máscara. Então, usou máscara, na hora de tirar, pode reaplicar, porque sai tudo. Segunda coisa, resistência nenhuma à água. Isso deu para ver claramente quando eu escovei dente e aí ficou faltando isso aqui tudo. Só de eu enxaguar a boca, sai aqui tudo. Então, finalizando essa resenha, eu só queria dizer para vocês que na verdade eu até gostei bastante dele, tá? Tirando essa questão da crítica que eu faço aos 30 gramas, se você consegue num preço bom, igual eu consegui, que aí ele sai numa relação aí parecido com o Neutrodina, né? Aí eu acho realmente que vale a pena experimentar. Como eu falei, não é específico para pele oleosa, mas como eu usei nessas condições, né? De um clima mais ameno, ele foi bem legal para a minha pele. Tem um outro protetor da Vichy, que é o Vichy Anti-idade, que eu considerava sempre como meu favorito da marca, mas ele mudou de fórmula. Eu até comprei há pouco tempo, achei que mudou bastante. Ele ficou mais siliconado. Então, levando em consideração isso, em comparação com a fórmula atual do Vichy Anti-idade, que sempre foi meu favorito, atualmente, então, esse aqui passa a ser o meu Vichy favorito, tá? Porque todos os outros que eu já experimentei são legais, tem alguns bem legais, tem um com cor que é bem legal, que eu até resenhei há muito tempo aqui no canal, mas esse aqui ainda ganha, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo que a gente conversa. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.